Ele ou a ela pensou em você hoje? Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje? Eu sou o Cigano Igor, eu vou revelar o nome da pessoa também, tá? Opção 1, Amanho Xum, opção 2, Amanha Sun Pra você que escolheu Amanho Xum, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Pensou no afastamento, pensou no término, essa pessoa que vê em você uma grande oportunidade de ser feliz no amor Essa pessoa quer sim ter uma estabilidade com você novamente, tá? Ou quer uma estabilidade com você, pra vocês que nunca tiveram nada Letra inicial do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa As letras são letra E, letra W, letra S, letra J e a letra G Do nome, sobrenome ou do apelido Opção 2, Amanha Sun Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Pensou em te mandar mensagem? Pensa bastante no relacionamento de vocês Que vocês tiveram ou que vocês possam ter E essa pessoa tem ciúmes de você Qual é a possível letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Letra T, letra U, a letra D, a letra C e a última letrinha A letra L, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa Participe da promoção do Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like A letra C e 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 a